Boa tarde a todas e todos. É com imenso prazer que a gente continua com o nosso encontro, com uma discussão tão importante como essa, que está no foco diário da nossa vivência. E essa mesa de agora vai falar sobre estratégias de resistência. E para falar então nessa mesa, eu chamo aqui o doutor Márcio Frigi, que é promotor de justiça. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma satisfação, um prazer poder estar presente num evento de tamanha relevância, sobre um tema que me é muito caro, e eu tenho muita alegria de poder discutir um pouco dessa questão que envolve, na verdade, a violência contra a vida da mulher. O tema que me propuseram é o feminicídio, nome que pouca gente conhece e que nós vamos procurar, dentro do tempo que me foi permitido, que me foi concedido, cuidar, trazer algumas linhas para tentar aclarar o tema e talvez despertar a atenção com relação à importância do próprio nome, do próprio título feminicídio. Eu gostaria de cumprimentar minhas colegas de mesa, Ana Cristina, em primeiro lugar, também a moderadora Lúcia Helena, e a Magali, muito obrigado pela atenção antecipadamente. E vamos passar então ao tratado feminicídio. Feminicídio, me foi concedido três horas e meia, é isso? Trinta minutos. Trinta minutos. Trinta minutos. Então vamos lá. Em trinta minutos é difícil falar sobre o tema feminicídio, tentar abordar todos os aspectos que não são apenas jurídicos, mas sociológicos e psicológicos. Na verdade, a violência contra a mulher, nós sabemos que exige mesmo uma abordagem multidisciplinar. Mas a perspectiva do tema que os colegas vão ter comigo é, na verdade, a perspectiva do jurista, em especial do promotor de justiça, que atua no tribunal do júri. E por que no tribunal do júri? Porque o feminicídio, por ser uma forma de homicídio, de homicídio doloso, intencional, ele, no Brasil, é necessariamente julgado em um tribunal do júri, em um tribunal popular. Todas as medidas de investigação, de polícia, de processo criminal, envolvendo um feminicídio, ou seja, um homicídio praticado contra a mulher por razões de gênero, vai terminar, ou deve terminar, num julgamento pelo tribunal do júri. E por terminar no tribunal do júri, é preciso que nós tenhamos cuidado com algumas confusões, possibilidades de abordagem e compreensão do quão complexo é o tema, para que a impunidade não grasse. Para que os colegas tenham uma ideia, segundo um levantamento que eu li recentemente, na América Latina, os casos de homicídio contra a mulher por razões de gênero, tem uma taxa de impunidade de 92%. 92% significa dizer, não só não foram esclarecidos, como eventualmente foram esclarecidos, mas o processo pode ter levado ao final, num tribunal popular, por falta de uma compreensão mais ampla sobre a questão, a uma absolução de um fato que deveria ser punido com uma sanção mais grave, e que, em algumas vezes, ou o acusado é injustamente absolvido, ou, quando não absolvido, recebe uma pena, uma resposta criminal, por algo que é muito menos grave do que o feminicídio, que é um homicídio simples, ou um homicídio privilegiado, que eu vou explicar rapidamente, da forma mais simples possível, o que é para que os colegas possam ter a exata dimensão disso tudo. Justamente por conta dessa dificuldade, e pela necessidade que nós saibamos delimitar bem o feminicídio e diferenciá-lo de um homicídio simples, ou em especial desse tal homicídio privilegiado, é que eu chamo a atenção da necessidade da aprovação do projeto de lei 292 de 2013, que pretende incluir no nosso código penal um novo tipo de homicídio qualificado. O homicídio qualificado é aquele mais grave, mais grave justamente por conta de circunstâncias especiais. E essa forma de homicídio qualificado, se aprovado for o projeto 292, vai ser chamado de feminicídio. Implica no quê? O homicídio praticado contra a mulher por razões de gênero, na forma como diz as razões de gênero, quem diz o que é, é a lei Maria da Penha, ele passa a ser automaticamente apenado com reclusão, com prisão, de 12 a 30 anos, e também é considerado crime hediondo. Isso tem uma diferença drástica, porque quando se confunde o feminicídio especificamente, por exemplo, com o homicídio privilegiado, que é aquele praticado pelo agente quando, sob o domínio de violenta emoção, em estados emocionais e passionais, por isso que muitas vezes há essa confusão, a pena normalmente é fixada em quatro anos, em regime inicial aberto, e com possibilidades de cumprimento no nosso sistema, que pouco funciona, em casa. Prisão, albergue domiciliar. Já o feminicídio aprovado, o projeto como está, colocaria a possibilidade de pena mínima de 12 anos ao feminicídio, cumprimento desde o início, em regime fechado, na cadeia, que é onde tem que estar aqueles que praticam esse tipo de delito, e com a consideração, com a classificação de delito hediondo, onde, portanto, as possibilidades de progressões de regime, semiaberto, aberto, estão sob o enquadramento de um regime jurídico mais rigoroso. Por isso a importância da aprovação desse projeto. Não só para esse tratamento mais rigoroso, como deve ser efetivamente, mas também para que, com um nome próprio para a questão, para o problema, o homicídio de mulheres por razões de gênero, ganhando um nome específico, ele ganha em projeção. Deixa de se tornar uma questão sobre a rubrica da invisibilidade para ganhar um pouco mais de espaço nas discussões. Eu não vou falar sobre um homicídio, enfim, dentro de um contexto qualquer, mas especificamente sobre esse tipo de assassinato, que está inserido num contexto próprio, num contexto em que, no mais das vezes, a mulher é vítima de uma violência progressiva. Desde o início, violência verbal, agressões verbais, até agressões físicas de menos intensidade, depois mais intensidade, isso pode chegar até a morte, o homicídio, ou aqui, especificamente, o feminicídio. Por isso que eu chamo a atenção dos presentes para a importância do projeto, a importância da aprovação desse projeto. É claro que não se trata da solução do problema, só e isoladamente considerado, mas de mais uma peça desse quebra-cabeças. Para que o problema seja enfrentado sob toda a sua amplitude, nós sabemos que é preciso um direito de cunho protetivo e prospectivo, quer dizer, que seja tratado desde aquela pequena ameaça verbal, logo no início, não só a mulher com apoio psicológico, mas também o marido, o namorado, enfim, o autor dessa ameaça, para que todos se conscientizem e sejam cuidados de uma rede de proteção, para que nós não chegamos, não atingirmos efetivamente a morte, o feminicídio, que é o final. Significa dizer, quando há um feminicídio, que toda a rede de proteção não funcionou. Todo o sistema de direito protetivo, direito prospectivo, não funcionou. Quando se fala prospectivo, significa dizer, para que não aconteça o mais grave, porque o processo do feminicídio, ele é retrospectivo. Ele vai tentar simplesmente, ele não vai nunca recompor a morte que já aconteceu, vai simplesmente tentar fazer justiça com a possibilidade, com a pena possível no Brasil, que é a pena de reclusão. Bom, encadeado, iniciada a questão com esses contornos, eu queria trazer para os colegas como que o atentado, enfim, a violência contra a mulher, nesse enquadramento feminicídio, que, na verdade, não se trata, nós sabemos, de um problema meramente biológico, de sexo frágil e sexo forte, mas, na verdade, de uma questão que é sociocultural. Nós vivemos numa sociedade, e já foi muito pior, isso melhora com o tempo, enfim, com a possibilidade de informação de trânsito fácil, como temos hoje, nessa sociedade chamada de sociedade de rede, de sociedade da informação, mas um processo, na verdade, que é sociocultural. Nós vivemos num processo em que, numa sociedade patriarcal, de cunho patriarcal, em que as mulheres são, de início, estereotipadas para papéis, papéis estereotipados específicos, que já coloca a mulher, desde plano, desde início, numa posição de inferioridade, não apenas pela questão da fragilidade, de sua composição física, propriamente. É isso que tem que ser tratado e tem que ser cuidado, tem que ser chamado a atenção. Já foi muito pior. Para os colegas terem uma ideia, nós tivemos alguns códigos penais, legislações penais, no passado, por exemplo, na época em que vigoravam no Brasil as ordenações filipinas, isso da independência, em 1822 até 1830, mais ou menos, era permitido ao homem tirar a vida da mulher se a mulher praticasse adultério. Era permitido, era lei. Não só ele podia matar a mulher que praticava adultério, como ele podia chamar alguns amigos para que fossem juntos e ajudar a matar. Isso era permitido, mas acontecia absolutamente nada com um agente desse tipo de crime. Na verdade, nem crime era. A legislação evoluiu. Em 1830, 1890, nós tivemos códigos penais que tiraram essa possibilidade de se matar a mulher, de se justificar a morte da mulher nesse contexto, mas usavam algumas cláusulas abertas, como, por exemplo, estado de completa privação de sentidos e de inteligência no ato de cometer o crime. Então, desde essa época, na vigência desses códigos penais, era comum se alegar que aquele que agia, que matava a mulher, agia porque a mulher praticou adultério, porque a mulher quis se separar, porque a mulher saiu de casa e não quis reatar o relacionamento, agiu sob o domínio de um estado emocional e, portanto, não era digno de responsabilidade. Nessa época aqui, muita gente deixou de responder pelos homicídios, alegando que estava agindo compelido por um estado emocional. E na legislação de hoje, atual, eu posso enquadrar o feminicídio, por não existir ainda esse crime com nome específico, sob diversas rubricas. Quando eu acuso no tribunal do júri um homicídio praticado por razões de gênero, eu costumo incluir uma qualificadora, uma circunstância que torna esse crime hediondo, qualificado por um motivo topo, que é justamente um sentimento de posse. porque, na verdade, senhoras e senhores, ninguém mata por amor, se mata por possessividade, por não aceitar, por não aceitar o fato da mulher não querer mais aquele homem. O homem não aceita essa situação. É como se a mulher estivesse marcada com o seu nome para sempre, ou até quando ele bem entender. Na minha opinião, isso representa uma circunstância que agrava o homicídio. Mas nem todos entendem assim. E é muito comum no tribunal do júri que teses sejam levantadas para excluir a responsabilidade do autor desse tipo de crime. Ainda hoje, vejam, não há em 1800 e qualquer coisa. Hoje, até pouco tempo, era muito comum a tese da legítima defesa da honra. Quando o marido flagrava a mulher numa situação de adulterio ou sabia disso e matava, o que se alegava era a legítima defesa da honra. Vejam o absurdo. Isso recente. Eu tenho 11 anos de Ministério Público e já me deparei com defesas desse tipo. No seguinte teor. Advogado discutindo para o jurado, tentando convencer o jurado sobre a tese da legítima defesa da honra. Senhores jurados, nesse momento eu vos faço uma pergunta, porque sei que pertenceis a famílias honradas, que sois as reservas morais de nossa sociedade, chamados aqui para fazer justiça e para fazer justiça procurando defender os interesses da sociedade, defender a dignidade da própria família, defender os recessos dos lares contra os homens da expressão moral do acusado. Eu vos faria apenas uma pergunta para jogar por terra todo esse castelo de dialéstica arquitetado em plenário. Bastaria eu perguntar, não só a qualquer um de vós, mas a qualquer homem de bem, qual atitude que tomaria se surpreendesse a mulher num caso de flagrante adultério como esse? Irias, por ventura, procurar a polícia ou buscar soluções previstas no Código Civil? Ou agirias como homem de bem, como homem de sangue nas veias, como homem que tem moral, vergonha e um nome a zelar? E é sob esse discurso que muita gente, muitos homens que mataram as companheiras foram absolvidos pela tal legítima defesa da honra. Essa tese hoje caiu de moda, mas ainda é possível. Vejam, juridicamente possível, ainda que os jurados, na hora, efetivamente, não acolham esse tipo de argumentação. O que é mais factível, e isso sempre é colocado no júri quando há o feminicídio, são as hipóteses de privilégio. Privilégio. O homem age sob o domínio da emoção logo após a injusta provocação da vítima. Se a minha acusação é de homicídio por razões de possessividade, homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30. Se é acolhida a tese de homicídio privilegiado, pelo estado passional, a pena cai para 4 em regime aberto. Diferença brutal. Exemplo. Exemplo. Casos passionais em que se procura, no julgamento pelo tribunal do júri, confundir o jurado para que afaste a acusação do homicídio qualificado, esse mais grave, para que se acolha o homicídio privilegiado. Para o réu, é uma grande vitória. Para aquele que mata a mulher nesse contexto, é uma grande vitória. Porque ele tem a possibilidade de sair do julgamento preso, se a acusação do promotor de justiça for acolhida, e se condenado só pelo privilegiado, o homicídio emocional, o passional, entra solto, sai solto, e continua solto, cumprindo pena dentro de casa. O caso do Pimenta Neves e da Sandra Gomidi, as senhoras e os senhores vão se lembrar, é uma hipótese em que o réu, o Pimenta Neves, invocou um estado emocional para tentar se beneficiar. E vejam que naquele caso, o que existia era um quadro de violência progressiva mesmo, que nós cuidamos aqui hipoteticamente, mas é o que efetivamente acontece. O Pimenta Neves era diretor do Estadão, nós conhecemos do jornal do Estado de São Paulo, e eles tinham uma relação efetivamente conturbada. Ele, na verdade, achava que... Ele era um sujeito bastante arrogante, se achava muito melhor do que os outros, e entendia que tudo que a mulher, a Sandra, conseguia ou tinha, era por conta dele. Os presentes que ele dava, o próprio emprego que ele conseguiu para a Sandra. Só que ele era um sujeito extremamente possessivo, talvez inseguro e, por isso, muito possessivo. Sempre que a Sandra tinha contato, por exemplo, com algum colega de trabalho mais jovem, o Pimenta Neves ficava absolutamente transtornado. Chegou num determinado momento, isso entre rompimentos, volta, rompimento, chegou num ponto que a Sandra efetivamente optou. Vejam, ela optou por romper. Precisão da mulher e ponto final. Ele não aguentou. Soube que ela começava a se relacionar, teve um contato com um homem mais novo, bem mais jovem do que ele. Aquilo lá foi a gota d'água. Ele resolveu matá-la. E efetivamente a matou. Qual foi a alegação? Quando atirei em Sandra, palavras dele, entre aspas, não saquei a arma para atirar, mas sim para intimidá-la a conversar comigo, dar as explicações que eu precisava, eu sempre fui um homem racional, mas naquele momento não estava em um estado emocional que me teria impedido de cometer esse gesto brutal. Via de regra, o argumento é esse. Eu não tinha condições emocionais para agir dentro de um quadro que é o meu normal de racionalidade, de modo a evitar esse tipo de comportamento. Não foi acolhido. Ainda bem que não foi. Foi condenado por homicídio qualificado. Mas poderia ter sido. Poderia ter sido. Se nós tivéssemos à época já o crime de feminicídio com seus contornos específicos, assim como o projeto 292 estabelece, a discussão em plenário seria muito mais simples, no sentido de que o feminicídio é incompatível com esse tipo de alegação. É incompatível com esse tipo de argumento. O feminicídio não trata de casos de estados emocionais que alteram um quadro normal de racionalidade e podem conduzir o agente à prática de um comportamento que justificaria uma pena mais branda. O feminicídio é outra coisa. O feminicídio é crime de hondo a justificar uma pena mais grave. O caso do Lindenberg, Alves e da Eloá, lá em Santo André, é outro típico de feminicídio. Típico. Em que a polícia, inclusive, teve a possibilidade de resolver de uma outra forma e optou por um caminho que, lamentavelmente, teve como resultado o fim da vida de uma menina de 15 anos e outra da mesma idade, ou idade próxima, quase teve o mesmo destino. O argumento em plenário, o mesmo. O estado emocional, a paixão, não estava no seu juízo normal. Agiu por amor. Matou por amor. O homicida passional, aquele que age no estado passional, ele não age por amor. Ele é, acima de tudo, um narcisista. Ele ama muito mais a ele mesmo do que a mulher. Age por egoísmo, age por egocentrismo. Na verdade, ele elege a si próprio como objeto do amor. E não a mulher. Por isso que entende, num contexto de posse, que ela pertence a ele e é ele que decide sobre a vida dela. Se vão continuar ou não vão. E é ele que tem a palavra final com relação a isso. Mesmo nos casos de adultério, de flagrante adultério, que não é uma conduta moralmente justificável, seja do homem, seja da mulher. Mas mesmo nos casos de adultério, eu não posso justificar um homicídio nesse contexto, dizendo que a honra, a minha honra foi atacada com aquele gesto da mulher, com aquele ato da mulher. Enfim, afinal de contas, a minha honra é minha. E não é abalada pelo gesto dos outros. Eu, com meus comportamentos, é que posso macular ou não minha própria imagem. E não é o comportamento de terceiro, o comportamento da minha mulher, que optou por uma conduta moralmente questionável, mas, enfim, volto a dizer, a vida dela não é minha. O livre-arbítrio é dela, nesse contexto da vida dela, não é meu. Mais uma vez, na verdade, aquele que age, mesmo em caso de flagrante adultério, nesse contexto, na verdade, ele age por egoísmo. Na verdade, ele age dessa forma por entender que a mulher não amou ou não amava da forma que ele achava que ele mereceria. O amor que ele próprio se autoatribuiu. Essa que é a grande verdade. Esses argumentos de egoísmo, de possessividade, se enquadram com muito mais tranquilidade, são molduras muito mais aptas a conformar um homicídio qualificado por motivo torpe do que, propriamente, um homicídio mais brando, privilegiado por um Estado passonal. O verdadeiro passonal, a gente sabe, o verdadeiro passonal, ele não mata. Porque o amor, senhoras e senhores, o amor é, por natureza e por finalidade, criador, fecundo, solidário e generoso. O amor, como dizia o Roberto Lira, ele é cliente das maternidades, dos lares e não dos necrotérios, dos cemitérios ou dos manicômios. O amor, o amor de verdade, jamais desceu aos bancos dos réus e jamais vai descer. Para fins de responsabilidade, a lei considera apenas o momento do crime. E nele, no momento do crime, no momento do feminicídio, o que age, o que atua, não é o amor, é o ódio. O amor não figura nas cifras da mortalidade, e sim nas da natalidade. Não tira, põe gente no mundo. Está nos berços e não nos túmulos. Quando se fala em feminicídio, não se fala em matar por amor. Não cabe dizer assassinato por amor. Isso é absolutamente inexistente. Isso é retórica. Isso é discurso de defensor de advogado para diminuir ou afastar completamente a responsabilidade criminal de verdadeiros assassinos no tribunal do júri. O ciúme quando ele é controlado, ou o próprio desejo sexual, e com mais razão ainda o amor. Eles não conduzem o assassinato. Na verdade, o que a gente tem, o homicídio passional, movido efetivamente por um sentimento nesse sentido, é posse, é egoísmo, é fato mais grave a justificar, na verdade, uma pena mais dura. A gente sabe, senhoras e senhores, sobre o amor de verdade, sobre o amor verdadeiro, como dizia o Mário Quintana, o amor é isso, ele não prende, ele não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, ele na verdade já deixou de ser laço. Cabe às senhoras, às senhoras, senhoritas, as mulheres presentes, não importa a origem, a procedência nacional, ideologia, religião, cor, cabe às senhoras decidirem. a vida das senhoras, o encaminhamento da relação das senhoras, se querem ou se não querem permanecer com os companheiros, enfim, não cabe a um homem, numa sociedade viciada pelo machismo, carimbar ou marcar a mulher, como se marcasse gado a ferro, decidir sobre a vida e a morte da sua companheira. Eu acho que o tempo já está no limite, eu agradeço muito a atenção de todas, a atenção de todos, e fico à disposição que precisarem. Muito obrigado. Obrigado.